Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser forte como Sansão Lutar como anjo, como feijacó Que lutou bastante e deu-lhe bastante dó Eu queria ser como o profeta Jeremias Que por se lamentar, Deus sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho Simeão Que abrindo os olhos viu a toda salvação Nós somos um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não temos perigo Eu queria ser a paciência que teve Jó Que lutou bastante e nunca ficou só Eu queria ser como o próprio Eliseu Que tocando a capa, o rio lhe obedeceu Eu queria ser como Ana, nossa irmã E com oração, o Messias, água a cor Eu queria ser como a rainha Esther Que com humildade, lugar de onda alcançou Mas só um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo Mas só um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo E agindo assim com Deus Não corro perigo Há momentos na vida que a gente chora Há momentos na vida que a gente sorri Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lágrimas o importante é conseguir viver Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas, te louvarei Senhor No fim da luta receberei o meu galagão Há momentos que tudo parece tão escuro Palavras Palavras que às vezes ferem nosso coração Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lágrimas Mesmo com lágrimas, te louvarei Senhor No fim da luta No fim da luta receberei o meu galagão Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas Mesmo com lágrimas, te louvarei Senhor No fim da luta receberei o meu galagão O que é mais linda que o pôr do sol Jesus é a dor Se canto, se choro, o meu amor Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama E que ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria Se todos pudessem dizer assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria Se naquele dia em que Jesus voltar Pudesse ver todos remidos Num só sentido, em uma só fé E na presença de Deus, todos felizes, dizendo assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos, coberto de glória, vindo nos buscar E o povo de Deus esperando, com os olhos em lágrimas, dizendo assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Você mudou meus pensamentos, tudo o que eu sempre quis Você me mostrou a verdade e fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim, igual você Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida, você me fez feliz Você mudou meus pensamentos, tudo o que eu sempre quis Você me mostrou a verdade e fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim, igual você Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, não há, não há E aconteceu num daqueles dias Jesus entrou no barco com os discípulos seus E disse passemos para outra banda do lado de lá Ouvindo a voz do mestre começaram a navegar Pois não sabiam o que ia acontecer Em meio a jornada enquanto navegavam Eles encontraram um grande temporal E subiam as ondas por cima do barco E o mesmo se enchia E estando eles em grande agonia Pelo mestre Jesus começaram a aclamar Jesus Cristo acalma o vento E manda o mar se aquietar Ele diz onde está a vossa fé Por que temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a clamar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Em meio a jornada enquanto navegamos Se levantam ondas neste bravo mar Com Jesus no barco Vamos prosseguindo Sem desvadecer Ele acalma o vento E faz as ondas cessarem Se estamos com ele É somente confiar Jesus Cristo acalma o vento E manda o mar se aquietar Ele diz onde está a vossa fé Por que temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a clamar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Hoje vou sair na rua Porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o luva Parece até que o Senhor Não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lá vai indo o gideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não tem mais nenhum perigo Não tem mais nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és varão valoroso Te deu não entender Mas o anjo esclareceu Esta mensagem no céu Saiba-se Saiba-se hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes No caminho até desistem Sem coragem Sem coragem Pra lutar Porque tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do cordeiro Revesti-vos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Pais de ideal Valão Valoroso Valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Pais de ideal Valoroso Valoroso Manda tocar a buzina Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Luux em si Vem do todo Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém Que se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é Eu tenho um amigo que está comigo Todo momento pertinho de mim Quando estou triste, às vezes eu choro Ele fala meu filho, eu preciso de ti Neste momento recebo alegria Eu saio com Ele falando assim Este amigo eu não troco por nada Nem que eu sofra bastante na estrada Eu tenho um amigo pertinho de mim Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu não tenho medo, todos meus segredos Eu tenho um amigo que muito me ama Quando corro o perigo, Jesus meu amigo Na hora me chama Eu tenho um amigo que está comigo Todo momento pertinho de mim Quando estou triste, às vezes eu choro Ele fala meu filho, eu preciso de ti Neste momento, eu preciso de ti Neste momento recebo alegria Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu tenho um amigo que está do meu lado Jesus meu amigo, na hora me chama Quando corro o perigo, Jesus meu amigo Na hora me chama Senhor, me dá Tua graça Sem Ti não sei viver Preciso da Tua graça Sem Ti não sei viver Mesmo sem saber orar Vou clamando sem cessar Ganhando almas Vou pregando aqui És tudo para mim Eu sou carente de tudo Sem Ti não sei viver Eu quero a Tua presença Sem Ti não sei viver Mesmo sem saber orar Mesmo sem saber orar Vou clamando sem cessar Ganhando almas Vou pregando aqui És tudo para mim Mesmo sem saber orar Mesmo sem saber orar Todo o poder é Dele Minha vida devo a Ele O meu Salvador é Ele Eu não sei viver Sem Ele Ele é meu tudo Meu escudo Amigo fiel Ele garante a minha vida Eu vou cantar com o céu Oh, Jesus Ele é Jesus Jesus Ele é Jesus Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Jesus Ele é 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 Jesus Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia o Senhor e cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que Ele tocava Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer o gigante Golias Toda e lando a sua alma Todo mau espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com franqueza Até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meio aos louvores Ele sempre está Mouve o nome dos senhores Cante com amor Os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do encante O que ele te ensinou Pegue o instrumento seu E louve a Deus Como Davi louvou Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O poder de lhar De suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Estilando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista Não há nada que resista O nome de Jesus Briga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar E nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus 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 De tanto procurar amor e paz Você diz já não dá mais E chora outra vez O coração cansado de sofrer De olhar e nada ver Depois de tudo que já fez Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Consequência que isso tudo traz E a única saída Para as sacruras desta vida É Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração Ajoelhar, pedir em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Um sorriso escondido Consequência que isso tudo traz E a única saída E a única saída Para as sacruras desta vida É Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração Ajoelhar, pedir em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Amor assim Só Jesus e mais ninguém Amor assim Só Jesus e mais ninguém Amém. 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 Eu só queria saber como José suportou ao saber que seus irmãos por ele não tinham amor. Queria saber também ao onde ele se formou pra chegar lá no Egito e logo ser governador. Foi chegando no Egito aquele moço tão só, muito doce e muito humilde da família de Jacó. E se tornando um dos maiores dos dedos de Faraó. Amém. 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 Eu só queria saber onde o menino deixou sua para seu caixado, seu alfoge de pastor. Queria saber também qual foi o seu professor e a escola teológica onde Davi estudou. Lá na casa de Jessé, cumprindo seu papel, foi chegando ali por último diante de Samuel. E recebendo a unção pra ser o rei de Israel. Eu só queria saber aonde cursou Simão, mas conhecido por Pedro, muito amigo de João. Amém. 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 Carente e necessitado, ele é a saída No frio do mendigo, é a cama aquecida É a força do homem na tentação Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo, estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele avala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa o pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória Ele castiga e a julgar as nações Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo, estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele avala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa o pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória A julgar as nações Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória E virá em um trono de glória A julgar as nações A julgar as nações Onde anda aquele povo Que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais Eles desapareceram Procurei naquela igreja Onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém Parece que sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Naquele momento triste Começam grandes sofrimentos Pessoas que chegam Pessoas que chegam correndo Perguntando o que está acontecendo Pessoas que chegam correndo Fui correndo aos meus parentes Perguntaram o que eles viram Eles sumiram Mas não encontrei ninguém Eles também sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram 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 E nunca mais irão voltar Eles sumiram 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 E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Um dia eu conheci O real amor Mas a voz falou Em meu coração Eu que era perdido Miserável pecador Essa voz era Jesus O meu Senhor De ti eu conheci O real amor E esse mundo Para mim se acabou Toda alegria Hoje tenho em meu viver Então ouça agora O que eu vou lhe dizer Venha ser feliz Como hoje eu sou Venha ser feliz como eu sou Largue o mundo e vem Para o Senhor Verais que a sua vida Terá outro valor Saberais que só Jesus É o Senhor O Senhor Amém 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 De que conheço esse amor Minha vida é louvar ao meu Senhor Preso eu vivia, mas livre agora estou Porque um dia Jesus Cristo me salvou Venha ser feliz como hoje eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Verás que a sua vida terá um valor Saberás que só Jesus é o Senhor Venha ser feliz como hoje eu sou Venha ser feliz como eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Verás que a sua vida terá outro valor Saberás que só Jesus é o Senhor Saberás que só Jesus é o Senhor Venha ser feliz como hoje eu sou Sou um escolhido por Deus Tenho um chamado em minha vida Através do louvor Levarei sua palavra por onde eu vou Através do louvor Levarei sua palavra por onde eu vou Desde o ventre da minha mãe Jesus me escolheu Pra sua palavra anunciar por onde eu passar Eu sou escolhido por Deus E de Jesus eu vou falar em todo lugar Pois com seu sangue me comprou Hoje sempre loufarei o meu Senhor Nós somos escolhidos por Deus Temos um chamado em nossas vidas Através do louvor Levaremos a palavra por onde a gente for E através do louvor Levaremos a palavra por onde a gente for Desde o ventre da minha mãe Jesus nos escolheu Na sua palavra Anuncia por onde a gente Você Matos Você Leandro Passa Somos escolhidos por Deus E de Jesus vamos falar em todo lugar Pois com seu sangue nos comprou Hoje sempre loufaremos ao Senhor Somos escolhidos por Deus Somos escolhidos por Deus Somos escolhidos por Deus E de Jesus vamos falar em todo lugar Pois com seu sangue nos comprou Hoje sempre loufaremos ao Senhor Hoje sempre loufaremos ao Senhor Hoje sempre loufaremos ao Senhor Hoje sempre louvamos ao Senhor Amém 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.